Olha, olha as pernas dela, olha as pernas dela, olha as pernas dela, agora ela falou que ela quer fazer porque realmente ela precisa, pode perguntar para ela. Vamos, vamos acompanhar, a gente está aguardando ela aqui. Desculpa de curso, vai para a Bahia, eu preciso de serviço, preciso. Obrigada. Desculpa de curso, vai para a Bahia. Desculpa de curso, vai para a Bahia. Você acha que esse teste é adequado para ela? O alimento depois ele dá uma informação para o secretário. Você acha que esse teste é adequado para ela? Eu acho que é uma prova de servidor braçal, eu acho que o braçal requer esforço físico, acho que está normal. Quando você vai fazer uma prova para a polícia militar não diz se você é homem ou mulher, a lei não diz que você pode excluir. Eu acho você que o que você está se estando com a col vida depois de você. Você acha que o que você está se desculpendo? Você está bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual que é o número da senhora? Tchau, obrigada Obrigado, tchau Até logo, boa sorte O senhor acha que ela tem condições de tirar esse teste? Não, eu acho que ela não tem condições Muito obrigado Eu preciso de serviço Eu preciso